E aí galera, vou fazer um vídeo rápido aqui demonstrando aqui um erro que eu acabei tendo ao fazer modificação aqui no meu GTA E eu vou demonstrar aqui para vocês, eu tenho aqui o meu GTA, a pasta do meu GTA Que eu faço as gravações de vídeo aqui, tá simplesinho o GTA, não tem muita modificação aqui não, tá vendo? Tirei tudo aqui do GTA e quando eu inicio pelo launch normal Ele acaba dando um erro, olha aí o erro aí Ele tem aqui a localização da pasta E Microsoft Visual C++ Runtime Libraria Essa aplicação, não sei o que, não sei o que lá Contate e aplicação e aconteceu isso Logo após eu adicionar uma modificação aqui dentro do mod Loader Essa bosta desse mod aqui de transportar cadáver aqui Que eu vou até jogar no list que eu não sei por que, não adianta nem eu instalar ele Porque travou de todo jeito aqui Eu já fiz de tudo Eu já tinha feito todas as opções Até no launch de compacto, já troquei vários modelos de launch Não vai, não vai de jeito nenhum, olha Sempre dá esse erro Do... O erro do Microsoft Visual C aqui mais Não adianta reinstalar GTA tudo A modificar os arquivos tudo aqui Ele só funciona de um jeito Se eu remover o mod Loader E aí Ele volta a funcionar Mas só que Eu tenho que usar o mod Loader Aquela bosta daquele Cleo Mod Fez alguma coisa no mod Loader Nem eu apagando os arquivos Reinstalando outras versões Nada, resolve Nada resolve Ainda continua crachado ainda Era pra iniciar Porque ele tava iniciando o seu mod Loader aqui Mas Ele tava funcionando Acho que ele deve tá outra Ah, eu já tinha clicado aqui pra iniciar Sem o mod Loader Ainda tá crachando Não vai, nem mais Nem inicia mais Olha, quando eu removia o mod Loader Ele iniciava Ou quando eu removia todos os arquivos De dentro da pasta Mod Loader Ele iniciava Mas agora nem vai mais Então eu já instalei o DirectX Já adicionei um monte de DLL Já reinstalei o Microsoft Visual E nada Então eu falei Pronto, fodeu Tentei abrir outros GTA Outros GTA Abre de boa Só que o que eu uso é esse O meu principal Aí eu pensei, pensei, pensei Falei Dessa porra tá gravada Quando eu iniciei aqui Ele dá aqui Microsoft Visual Home Time C E olha só Lá nessa bosta Fica gravada Essa parte aqui O programa da pasta C+, Dois pontos aqui Usuários Windows 7 Desktop GTA Sander Teste Essa parte aqui GTA Sander Teste É essa pasta aqui Maldita aqui O que que eu vou fazer O que que eu pensei em fazer E tirar esse nome aqui Mudar o nome Renomear A pasta Porque ele tá reconhecendo E ficou gravada aqui No histórico dessa bosta Que tá com erro Ou ele bloqueou Esse acesso A essa pasta Porque Teve alguma suspeita De fraude Alguma coisa E ele acabou Bloqueando essa pasta Com esse nome Então deixa eu tampar Então o que que eu fiz Eu Apenas Mudei o nome Da pasta Tem que fechar aqui Ó Ó O arquivo está aberto Em algum lugar Pera aí Deixa eu ver se tá aberto Aqui É porque eu iniciei Um launch Aqui ó Aqui um launch Deixa eu fechar Pronto Aí ó Só isso Apenas Apenas Renomeei E quando eu inicio Ele funciona Simples Essa foi a simples solução Pra mim poder Jogar de novo Alguém tenha Alguém tenha o mesmo erro Renomear A pasta De destino Do jogo Seja ele qual for Né Você pode renomear O jogo Aí dependendo Do jogo Também Jeita Antes como eu copiei E instalo ele direto Aqui na desktop Eu posso colocar Qualquer nome E é isso aí galera Talvez ajude Alguém aí Que encontre problemas Ou já teve esse problema Não custa nada Né E agora eu vou voltar A demonstrar As minhas Modificações aí De GTA 5 Que o pessoal Tá pedindo Muito Tão me mandando Muitas modificações Aqui pra demonstrar Tem uma pasta Cheinha aqui De modificações De GTA 5 Que eu vou compartilhar Com vocês Beleza Então galera Então Fui